Específicamente, por meio da associação aqui, nós reconhecemos que é uma plataforma importante de promoção para Aruba. Os atletas podem destacar de uma maneira máxima, mas comparar com outros atletas que estão em diferentes países, por meio de diferentes competências, não estão segurando carga em nome de Aruba debidamente. Nós reconhecemos isso. Temos várias maneiras de contribuição no deporte de Aruba, mas nós pensamos que é uma maneira ideal, pois isso está em preparação para o tempo e, finalmente, nós chegamos a um acordo. Uma equipamento de acordo aqui nos ajuda a comissão para desenvolver atletas e segurar quando seguir destacar internacionalmente e cargar o nome de Aruba debidamente. This is the right timing. Nós temos uma diretiva nova, nós temos uma diretiva completamente diferente. E, de maneira que Aruba, Roneala, está acabando, nós temos dois anos acabando, está papando com Aruba, o que nós podemos fazer, o que nós podemos significar para outros, a importância de deporte na Aruba, como nós podemos elevar o talento de nós atletas, como nós podemos identificar exatamente. E, agora, nós estamos aqui com a paz, Covid a paz, mas nós pensamos que não, nós acredito em seus planos, nós vamos nos guardar um tempo, vamos com o que você vai, e, claro, nós vamos seguir com o outro, e agora nós temos uma ideia de que o que você vai ser um partnership, então, COVA não está querendo um sponsorship, não está querendo um partnership, onde cada partido está em uma situação de win-win e está querendo também um valor, mas está querendo algo que está muito importante para a COVA, para o que está em valor no Olimpico. Para nós, o dia de hoje é um dia muito importante, porque está o início de um partnership entre o Comitê Olímpico Arubano e Aruba Tourism Authority, e isso é algo que está lendo a nós com orgulho, para o motivo que nós queremos, que nós estamos fazendo através do deporte, um esforço para invertir em recursos humanos, que, naturalmente, está conhecido em atletas, em treinadores, em dirigentes, em organização deportiva, e nós estamos muito contentos de pôr firma e cera, e eu acordo aqui com a ATA, mas não está uma organização que nós estamos admirando, nós estamos respeitando, mas nós estamos muito mais como uma organização de nível de excelência. Então, nós estamos com a COVA junto, nós estamos, não esquecendo, e entidade que está representando a Aruba no evento deporte no nível internacional. E isso é a nossa raça, sempre que é uniforme, com o nome do nosso país, Aruba, Lomba e Turco, com a nossa raça, nossa brand, e isla de Aruba, e, naturalmente, através de deporte. Nós estamos, já acaba, papeando de bastante tempo, nós temos alguma ideia concreta, acaba, nós estamos com a nossa raça, juntos, naturalmente, culminando para o ciclo atual, que é o Olímpico de París 2024, mas nós temos, em total, durante um ciclo de quatro anos, dez, nós estamos com a nossa participação, e para bastante anos, acaba, nós estamos muito orgulhosos de ter Aruba, de Lomba, e nós o CIGASI busca, efetivamente, oportunidade para nós promover nosso país no nível turístico, mas também no nível deportivo, e como uma entidade no nível internacional.